Teatro lotado com crianças entre 6 e 12 anos que vieram assistir a peça que conta a história de uma tartaruguinha que perdeu o casco e pede socorro. Uma narrativa que pretende sensibilizar os cerca de 500 pequenos que vieram ao Teatro São Pedro sobre doação de órgãos. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito ensinativo. Eu espero ter muita alegria, como a Duda falou, e bastante diversão também. Qualquer pessoa pode assistir. Qualquer pessoa, né? Com heredade. Não é só criança, né? Não, pode ser idoso, pode ser qualquer idade. Na plateia, quem espera na fila do transplante renova a esperança por uma história como a contada na peça. Com um final feliz. A Luana, mãe do Pedro de 8 anos, que está desde fevereiro esperando para fazer um transplante duplo de pulmão, veio até o Teatro São Pedro buscar um pouquinho de esperança. A gente precisa conscientizar as pessoas ainda têm muito preconceito em relação ao transplante, né? As pessoas têm um desconhecimento, na verdade. Não sabem como funciona e também a gente não tem muitos eventos como esse. Eu acho que a gente precisa de mais, cada vez mais, para conscientizar as pessoas para elas tirarem um pouco esse estigma, esse medo que se tem de falar até sobre o transplante, não só aqui fora, mas também dentro do hospital, né? Fazer com que eles sejam multiplicadores depois para a família deles e que pelo menos eles conversem sobre esse assunto, né? Que muitas vezes é um tabu, muitas vezes a família não quer falar, porque é um assunto bem delicado. Então, a nossa ideia é despertar essa consciência, essa curiosidade e fazer com que esse assunto seja abordado dentro de casa. No Brasil, são mais de 30 mil pacientes cadastrados em lista de espera para um transplante de órgão como rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas e córnea. Só no ano passado, 1.300 pessoas morreram na fila de espera. E é para reverter esse quadro e conscientizar a população que a peça está em cena em vários municípios gaúchos e em diversos estados. A gente não conversa só sobre doação de órgãos, a gente conversa sobre o cuidado com a saúde, a doação de sangue, a importância disso, como é que faz isso, conversar sobre isso com a sua família. Após mais uma madrugada friozinha em algumas regiões, o sol volta a predominar no estado nesta terça-feira. Mas podem ocorrer trovoadas e chuvas isoladas no norte e noroeste a partir do meio da tarde. No litoral, possibilidade de ressaca com onda.